Olá, senhoras e senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Galvão da V. Ah! E hoje eu vou contar uma história pra vocês muito bacana, uma história feliz, uma história de Natal, que na verdade é uma história de Natal meio forçada, mas continua sendo uma história de Natal. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha pra conseguir contar essa história pra vocês, lembrar exatamente, ah, foi em tal ano, é, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos então. E eu tinha um amigo meu que ele tinha um Nintendo 64, tá ligado? O Nintendo 64 na época era um puta videogame, era um videogame foda pra caralho, todo mundo queria ter, e eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram isso que eu fiz, não só com videogames, como com outras coisas. Bom, vamos lá. Ele tinha um Nintendo 64, eu tinha um Super Nintendo, eu não gostava muito do meu videogame, porque na época eu sempre fui muito ligado à tecnologia, então o cara tinha um videogame melhor que o meu, eu falava, caralho, eu também quero um Nintendo 64, eu não queria ficar com Super Nintendo. Super Nintendo tem jogos muito bons, mas eu quero muito um Nintendo 64, caralho. E nessa, meu amigo comprou um Playstation 1. Como ele comprou um Playstation 1, o que eu fiz? Eu falei, pô, mano, será que tem como você deixar o Nintendo 64 na minha casa durante uma semana pra eu jogar um pouquinho, quero jogar um Super Smash Bros, pá, ver como é que é o single player dos games. Porque como eu sempre ia na casa dele, o que eu fazia? Eu jogava multiplayer com ele, era muito difícil a gente jogar single player, tá ligado? Então eu queria justamente um videogame pra ficar na minha casa, jogar vários jogos legais, ficar muito feliz. Ah, legal, Nintendo 64 é nóis, Nintendo, manda aí uns videogame pra nós, patrocina nóis aí, gente pequenininho, é moleque. Bom, então o que ele fez? Ele resolveu me emprestar no Nintendo 64. É daí que a história da maioria das pessoas começa, porque você quer ouvir também aquele CD daquela banda, você quer aquele jogo emprestado, você quer aquela coisa que seu amigo tem emprestado e que você não tem. O que você faz? Você pega emprestado e você rouba ele. É um roubo meio inconsciente, é um roubo meio de criança, é um roubo meio moleque, mas você sabe que você só vai devolver aquela porra quando seu amigo pedir de volta. Você não vai devolver depois de uma semana, você não vai devolver depois de um mês, você não vai devolver depois de um ano. Se pá, você ainda não devolveu aquele jogo que você pegou emprestado há 10 anos atrás de seu amigo, você sabe por que você não devolveu? Porque você é um pau no cu, tipo eu. As pessoas fazem isso, é muito normal você pegar emprestado alguma coisa de alguém e a pessoa normalmente quando ela te empresta é porque ela não quer mais aquilo. Se ela te empresta e quer aquilo de volta, ela vai te pedir. E você coloca isso no pensamento. Já que ela quer de volta, ela vai pedir. Logo, se ela não pedir, ela não quer de volta. Logo, se ela não quer de volta, fica comigo o tempo que eu achar da hora. Foda-se, pau no cu desse cara. E é isso que eu fiz, eu peguei o Nintendo 64 e eu fui devolver, joguei pra caralho. Joguei muito Super Smash Bros, joguei Star Wars Racer, joguei, mano, muito jogo Tony Hawk's Pro Skater 2, joguei Zelda Ocarina of Time, mano, apavorei, apavorei com o Nintendo 64 em casa, joguei muita coisa, do mesmo jeito que você jogou, sei lá, algum jogo que você, por exemplo, emprestava, você jogou muito. Você jogou, rejogou, terminou, reterminou, várias e várias vezes e foi devolver sabe quando? Sabe quando que foi devolver? Sabe, quer saber? Três anos depois, porque ele estava de mudança e ele notou a falta do Nintendo 64, falou, ô, mano, lembra aquele Nintendo 64 que eu tinha? Eu falei, lembro. Falei, porra, mano, eu tô me mudando aqui, eu não sei onde tá. Será que você não viu? Eu falei, vi, aí ele, é, eu, é, ele, ah, eu, putz, perdi. Fiquei sem o Nintendo 64, velho, vocês acreditam nisso, velho? Pois é, fiquei sem o Nintendo 64 que era meu, já era meu aquele Nintendo 64, não era dele, tinha ficado com ele uns dois anos, ele me deu comigo três. Tá, mais tempo comigo é meu. Relaxado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, relaxado não é roubado, quem emprestou é relaxado. Não só com videogames, mas eu também tenho alguns jogos em casa que eu peguei emprestado de uma galera e nunca devolvi. Acho que é mais jogo, livro? Não, livro eu devolvi, mangá eu devolvi, eu tentei uma vez roubar também uma coleção do Xamanquim, não deu certo. O melhor jeito de você roubar, então, um amiguinho seu, o que que é, mano? Você pega emprestado, não recomendo a ninguém, mas, fica a dica pra vocês aí, ó, só pros brother, ó, dica de brother, dica de brother. Pega emprestado, começa a ler, fala que tá demorando um pouco, começa a jogar, fala que tá demorando um pouco pra terminar, quando você mesmo perceber, pá, pá, é seu! E é isso aí, pessoal, deixem aqui nos comentários, eu quero ver a história de vocês, sobre o que vocês já roubaram de seus amigos, que já ficou emprestado com um tempão, mas tem que ser de amigo, tá? Se você não rouba amigo, eu não queria dizer nada pra você, mas você é ladrão mesmo, você vai ser preso, Ih, puta, é errado. Então não esqueça de deixar o like, favorito, e também não esqueça de se inscrever aqui, no Game.tv, porque eu vou ficando por aqui. Um beijo nessas bundas deliciosas de vocês, não roubem o like dessa vez, hein? Um beijo nessas bundas deliciosas de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Obrigado.